Opa galera, passando por aqui em mais um vídeo do nosso canal para falar para você hoje sobre esse super lançamento da Samsung que é a TV de cristal líquido, essa nova geração de TV da Samsung que veio realmente com força total, eu estou aqui com um modelo de 75 polegadas e a Samsung conseguiu fazer avanços nos modelos em relação aos modelos prêmios, fazer avanços nesses modelos top melhorar a qualidade e derrubar o preço drasticamente, então agora você vai ter uma TV prêmio, uma TV básica com qualidade e recursos de TV prêmio, porém ela tem dois aspectos negativos que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu peço que você dê o seu like e se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, esse aqui é um canal onde a gente faz review de produtos da internet, com o ótico é sempre do consumidor, nada desses analistas tecnocratas aí que só falam de coisas que você sabe, que às vezes nem entende né, então vamos aqui fazer análise de quem usa, de quem gosta da marca, então eu vou falar aqui já de cara os dois problemas que eu vi nessa TV, o brilho não é muito forte né, o brilho precisa ter um pouquinho mais de força no segmento básico, mas nada que prejudique a TV, e o som, o som não é muito, não é muito encorpado né, se você gosta do tamanho de uma TV dessa, o som tinha que ser um som mais encorpado, o som dela não é muito forte não, então mas se você conseguir colocar, você pode ligar um home theater por exemplo né, se você tiver ou ligar no seu som, porque no seu equipamento de som que você tenha na sua sala enfim, e aí já vai dar uma grande diferença, agora meu amigo a qualidade de imagem, desse modelo cristal líquido, é bárbaro, é bárbaro, excepcional, conseguiram realmente uma imagem cristalina, o que deixa aí, é, é, as TVs básicas no mesmo patamar das TVs premium, a imagem é muito boa para uma TV básica, realmente surpreende, é, ela tem também um assistente pessoal em português né, que ajuda você aí falar, falando, aí regulando, e, configurando a TV de forma bem prática, ele ajuda bastante, eu achei realmente muito bom, a Samsung vem com peso total para ganhar o mercado mesmo, já é líder né, mas está crescendo cada vez mais ali, junto com a LG e a Sony, o controle remoto único é outro recurso muito bom, que simplifica, você poder usar vários equipamentos, no controle só, o, outro recurso positivo também, é, é o, as portas HDMI, vem com 3 portas HDMI, e o Wi-Fi de 5 GHz, que é um conjunto muito bom, né, para você ligar os equipamentos nela, e, é, e poder usufruir aí, dos seus, dos seus equipamentos, com uma entrada, uma quantidade de entrada boa, para uma TV básica né, o Bluetooth também funciona muito bem, né, o TV ficou ainda melhor, com interface repaginada, então, ele tem toda uma interface muito bonita, fina né, eu achei muito, muito top a TV, realmente muito bonita, né, e, a qualidade de mais recursos, né, Amazon, Netflix, Globoplay, continua, claro, isso já é regra do mercado, né, é, então, você pode usar o controle dela, para, é, em outros dispositivos, como decodificador, TV por assinatura, enfim, troca de canais, guia de programação, né, ela tem realmente, o simples, mas com muita qualidade, qualidade, muita qualidade, muita qualidade mesmo, essa TV de 75, é por um preço irrisório, pelo benefício, irrisório mesmo, né, o que faz dela, uma ótima opção, para quem quer gastar pouco, mas ter um cinema, realmente, em casa, né, nível internacional, então, fica a dica, aí, eu tô com pressão dela, né, aliás, um precinho, né, é, uma tela grande, por um preço reduzido, consegui aí, um link de referência, com o melhor preço, para esse modelo, então, você vai ter, aí, uma TV de ótima qualidade, com recursos top, o som, se você é muito exigente, vai ficar um pouco devendo, né, é, e, de mais, a TV, realmente, é fantástica, mesmo, a Samsung, tá de parabéns, veio com peso, para ganhar o mercado, confira o link de referência, que você vai ver todas as características, e funcionalidades desse modelo, espero ter ajudado você, assistindo esse review, um forte abraço, aí, compartilha esse vídeo, com todos os seus amigos, e conhecidos, vamos, é, divulgar, aí, essa, essa novidade, porque vale a pena, essa TV de cristal, veio revolucionar o mercado, até o próximo vídeo, aí, um forte abraço.